Sato comanda nesta terça-feira a audiência da Frente Parlamentar do Nordeste com presidentes do Senado e da Câmara. Dinheiro público engavetado. Estudo aponta que 33% das obras do PAC no Ceará estão paralisadas. Atenção redobrada. Casos de pneumonia tendem a aumentar em períodos de chuva. Grande Fortaleza e cidades do interior tem madrugada e manhã chuvosa. FUNSEME registra precipitação no domingo em 73 municípios. E mais. Pesquisa sobre produção do queijo de leite de cabra realizada pelo núcleo da Embrapa em Sobral ganha destaque nacional. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Com dois meses da posse dos atuais deputados federais completadas nesta segunda-feira, os brasileiros demonstram mais confiança no novo Congresso Nacional. A renovação que na política significa também esperança, faz com que o Congresso alcance o maior índice de aprovação nos últimos 12 anos. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, que nesse final de semana ganhou destaque na imprensa nacional, revela que 22% dos brasileiros consideram bom ou ótimo o desempenho dos congressistas eleitos em 2018. Este foi o maior patamar já registrado pelo Datafolha no início de uma legislatura. Em 2007, no início da segunda gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a satisfação dos brasileiros com os congressistas era de 16%. Em 2015, esse índice chegou a 11% e no início deste ano, de 2018, foi para 22%. A avaliação é uma das melhores da história do Legislativo brasileiro, mas deputados federais e senadores precisam ficar bem atentos para ouvir o sentimento das ruas. A maioria dos entrevistados, 41%, ainda avalia o desempenho como regular e 32% como ruim ou péssimo. O aumento no índice de aprovação do Congresso Nacional, que hoje completa dois meses da atual legislatura, é fruto também da renovação registrada em 2018. Dos atuais 513 deputados federais, mais da metade exerce o primeiro mandato. Entre os 243 deputados federais que nunca exerceram mandato na Câmara dos Deputados, 12 estão na bancada do Ceará. As informações da área política que mexe com o seu dia a dia estão aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa e no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar através das nossas redes sociais o Alerta Geral ao vivo. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora e também no YouTube. Estamos no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85989402385. São 7 horas e 4 minutos. A segunda-feira começa com chuvas na Grande Fortaleza, em cidades do interior do estado. As chuvas começaram na noite de sábado, mudaram a agenda dos cearenses no domingo e nesta segunda-feira continuam caindo, tanto na capital quanto em cidades do interior. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Afunsemi, choveu em 73 municípios, sendo as maiores precipitações em Acaraú, com 70 milímetros, e Paracuru, que marcou 61 milímetros. Já na capital cearense, a chuva causou transtornos. Algumas ruas e avenidas da cidade alagaram. Duas árvores caíram no bairro Papicu, uma delas sobre a rede elétrica do local. O nível das águas Riacho Maceió, na área do Mucuripe, mostrou um grande volume de chuvas sobre a cidade. Fortaleza registrou 49 milímetros de precipitações no posto Pissi. São 7 horas e 5 minutos. O período chuvoso abre o sinal de alerta sobre as doenças respiratórias, que se tornam ainda mais comuns nessa época do ano. É o caso da asma e da pneumonia. Ficar atento aos sinais permite que a equipe médica possa avaliar os casos e entender se os sintomas são de pneumonia, uma doença que inspira cuidados, porque pode evoluir e, em casos mais graves, ocasionar a morte. A pneumonia causa febre, dor no corpo, falta de apetite e indisposição. Por conta dos sintomas comuns, a doença pode ser confundida com uma gripe ou resfriado. Mas existem sinais de alerta, como falta de ar, febre alta por muito tempo, respiração baixa e desmaio, que diferenciam a doença. Crianças com idade menor de 2 anos, idosos, gestantes e pessoas com diabetes, doenças no coração e rim com obesidade mórbida e imunossuprimidas são os grupos que, normalmente, evoluem para casos mais graves da doença. Para os infectados, é importante cuidar do estado de saúde do organismo para conseguir manter o equilíbrio do sistema de defesa. Manter boa alimentação, beber água na quantidade ideal são as dicas. A vacina pneumocócica é disponível na rede pública para pessoas com condição especial de saúde, entre elas, idosos com mais de 60 anos, acamados e hospitalizados, pessoas vivendo com HIV, asma persistente, transplantados diabéticos, entre outros grupos. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira, para o Alerta Geral. São 7 horas e 7 minutos. A comarca de Canindé realiza a primeira audiência por videoconferência. Quem tem as informações é o Wellington Lima. A primeira vara da comarca de Canindé realizou a primeira audiência por meio do sistema de videoconferência na comarca de Canindé. A ferramenta proporciona maior agilidade na tramitação dos processos, economia de recursos e maior segurança, porque dispensa o transporte de presos para as audiências. A sessão aconteceu na última quarta-feira no fórum local. A audiência de instrução criminal é referente a uma ação penal e foi realizada para oitivo de quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Contudo, foram ouvidas três testemunhas, pois uma não foi encontrada quando da sua intimação. Nesse processo, o réu encontra-se preso em uma CPPL, onde ocorreu a transmissão. Antes do início da sessão, também foi por videoconferência, o indiciado pôde conversar reservadamente com a sua advogada, que estava presente na comarca de Canindé. Presentes na sessão, o titular da primeira vara da comarca de Canindé, bacharel Antônio Josimar Almeida Alves, a promotora de justiça da comarca de Canindé, Larissa Teixeira Salgado, a advogada Ana Rebeca Souza Jorge e o servidor João Paulo Alves Pereira. Com a informação de Sertão de Canindé, o Elton Lima, para o Alerta Geral. Sete horas e oito minutos, micro-ônibus escolar tomba e deixa crianças feridas em Forquilha. O dia 6, Lira volta ao Alerta Geral. O micro-ônibus escolar com crianças e adolescentes acabou tombando no final de semana no município de Forquilha, enquanto voltava de um evento esportivo entre escolas da região. O transporte pertence à prefeitura de Sobral e acabou virando após o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente deixou cerca de 15 feridos, sem registro de óbitos. Segundo a Secretaria de Educação de Sobral, equipes do SAMU e ambulâncias foram encaminhadas ao local, onde realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam os passageiros para Santa Casa e Hospital Regional Norte. Dentro do micro-ônibus, estavam 12 crianças, um motorista e outros dois adultos. Em nota, a Secretaria da Educação de Sobral afirmou que o setor de transporte escolar está realizando o rastreamento de todos os veículos que fazem o transporte de estudantes e tem realizado fiscalizações periódicas em todos os veículos da frota. Com informações do Ceará Agora, dia 6, Lira para o Alerta Geral. A pesquisa revela que 59% dos jovens negros e de baixa renda afirmam ter medo da polícia. Vanderlei Moisés. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 59% dos jovens negros e de baixa renda dizem ter medo de policiais. Só 39% afirma que confiam nos agentes. A pesquisa mostra que o cenário é oposto entre os autodeclarados brancos mais velhos e com renda maior. 64% das pessoas que têm esse perfil dizem que confiam na polícia e apenas 36% temem os agentes. No total, 51% da população afirma ter mais medo que confiança nos policiais. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Estudo aponta que 33,1% das obras do PAC no Ceará estão paralisadas. Solon Vieira. No Ceará, de 791 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, 262 estão paralisadas. Dessas obras, 256 são empreendimentos de infraestrutura social e urbana, 4 de infraestrutura energética e 2 de infraestrutura logística. No total, 47 foram suspensas por questões técnicas, 36 por abandono da empresa, 15 por decisão dos órgãos de controle, 5 por razões financeiras ou orçamentárias e 153 por outros motivos. De acordo com o levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Ceará concentra 5,6% dos 4.669 empreendimentos do Programa paralisados no país. Fortaleza é a cidade cearense com mais obras paradas, são 26. Em seguida, aparece em Calcaia com 12 obras, Juazeiro do Norte também com 12, Morada Nova com 8 e Alto Santo com 7 empreendimentos paralisados. Ao todo, 100 municípios cearenses contam com pelo menos uma obra parada. No Ceará, o valor total dos empreendimentos atrasados que contam com recursos do PAC somam 5 bilhões e 700 milhões de reais. O programa foi criado pelo ex-presidente Lula e previa ampliar a oferta de creches e pré-escolas da rede pública da educação infantil voltada a crianças de até 5 anos, com recursos repassados pela União para os municípios. A iniciativa do governo petista teve prosseguimento na gestão da presidente Dilma Rousseff, mas foi praticamente paralisada quando Michel Temer assumiu o comando do Palácio do Planalto. Da Somzunsat Grande Cariri, Solon Vieira, para o Alerta Geral. Da região do Cariri para a região dos Iamuns, Alverne Lacerda traz informação sobre o preço do feijão de corda que dispara na região dos sertões de Crateus, em Novo Oriente. A saca de feijão com 60 quilos chega a 130 reais. Esse preço, Alverne Lacerda, anima os produtores e deixa os consumidores meio desanimados. Bom dia! Bom dia, Luzenor. O preço do feijão caiu e o do milho subiu. Na feira de Parambu, Quiterianópolis e Novo Oriente, aonde já é possível encontrar uma boa oferta de feijão novo, o preço caiu vertiginosamente, Luzenor. Não dá para remunerar o agricultor. A saca de feijão está a 130 reais. Enquanto isso, a saca de milho disparou, já que o cereal ainda não existe da safra de 2019 aqui na região. Todo milho que entra nos Iamuns vem do estado do Piauí. Por conta disso, a saca de milho pulou de 48 para 65 reais. É a situação hoje aqui nos Iamuns. Em que pese estamos vivendo, talvez, o melhor inverno de 2010 para cá, Luzenor. É o período de chuvas melhor distribuídas em toda a região do Iamuns. Alverde Nacerda, antes de você ir embora, só fazer uma pergunta. Porque eu imaginei aqui, né, que o preço, eu fiz os cálculos errados e te perguntando se esse preço de 130 reais faria a alegria dos produtores, dos agricultores. Pelo contrário, o valor está bem abaixo do valor que os produtores esperavam comercializar o feijão. Isso significa dizer, Alverde Nacerda, que nós já estamos recebendo aí uma boa quantidade de feijão que foi plantado nesse período de chuvas e já colhida? Exatamente, Luzenor. Tanto em Parambuque, Terenópolis e Novo Oriente, já tem bastante feijão da safra de 2019. Por incrível que pareça, aqui começou a chover no final de novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, não faltou chuva nesse período. O que já garantiu a safra de feijão. E tem também já uma safra de milho garantida, mas que só será colhida a partir de agosto e setembro. Até lá, o preço do milho deve continuar em alta. Já o feijão despencou de 350 para 130 a saca. Isso dá o que, Luzenor? R$ 2,10 por um quilo de feijão. Ninguém quer esse dinheiro para ir catar um quilo de feijão na roça. Ok? E aí, Alverno Lacerda, obrigado. Bom dia para você. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. A agenda das mudanças na Previdência Social, emendas e debates na Câmara Federal irão atrasar ainda mais a tramitação da reforma. E mais, Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Um bom começo de semana. E olha só, Luzenor, hoje a Previdência é tema de debate também na Câmara Municipal de Fortaleza. Cid Gomes, Mauro Filhos, Zé Sarte e até o ex-senador cearense José Pimentel vão debater o projeto entre os vereadores da capital. Os buracos aumentam, trechos das BRs ficam intransitáveis e motoristas sofrem com lentidão e prejuízos nas viagens. Ministério Público, Estadual, Sindicato dos Médicos e outras entidades apelam em nota para que deputados estaduais rejeitem o projeto que libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às sete horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação, Lucinha Babosa. Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news. As notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima em Fortaleza. Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente. Mas hoje, eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearáagora.com.br. A notícia sem meio termo. Cearáagora.com.br. Nada fica pela metade. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. Oito em cada dez focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor. Obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sim de Ônibus, por mais gentileza. Meu amigo, minha amiga, agora eu vou falar de quem trabalha pela nossa cidade. Estou falando da Câmara Municipal de Fortaleza. A Casa do Povo tem uma nova mesa diretora. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender as demandas do seu bairro. E melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. Os brasileiros demonstram mais confiança no Congresso Nacional. A renovação em 2018, com novos parlamentares, muda um pouco a imagem do Legislativo. Carlos Alberto. A renovação inspira esperança e expectativas. Isso vale para a vida pessoal e profissional. Vale também na política. Os ventos da renovação, que representam esperança, se retratam na pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra que 22% dos brasileiros consideram ótima ou boa a atuação dos atuais deputados federais e senadores, que tomaram posse em 1º de fevereiro. O Instituto Datafolha ouviu 2.086 pessoas nos dias 2 e 3 de abril em 130 cidades. A pesquisa mostra que o Congresso Nacional alcançou o maior índice de aprovação já verificado pelo Instituto, que realizou a mesma pesquisa em 2007 e 2015. Em 2007, 16% dos brasileiros consideravam o Congresso ótimo ou bom. O índice caiu para 11% em 2015. Embora tenha aumentado a confiança dos brasileiros em relação ao Congresso, segundo a pesquisa do Datafolha, a porcentagem que reprova a Câmara e o Senado também nunca foi tão alta. 32% afirma que a atuação dos deputados e senadores é ruim ou péssima. Dos 513 deputados federais, 243 deles, 47,4% nunca haviam ocupado o cargo antes. Entre os 243 novatos que nunca exerceram mandatos na Câmara Federal, 12 são cearenses. AJ Albuquerque, Denis Bizerra, Jasiel Pereira, Mauro Filho, Robério Monteiro, Júnior Mano, Heitor Freire, Edilvan Lencar, Eduardo Bismarck, Capitão Wagner, Pedro Bizerra e Célio Studart. Menos da metade da Câmara, 48,9% é composta por deputados que foram reeleitos em outubro. Dos 23 deputados federais, que nesta segunda-feira completam dois meses de mandato, apenas nove foram reeleitos em 2018. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esse número aí, Luziano, em relação a uma aprovação boa para o início de uma legislatura, mostra claramente a expectativa que o brasileiro tem em relação a exatamente os políticos que estão chegando para exercer um novo mandato. Principalmente levando em conta que o Congresso Nacional passou por uma grande renovação. É óbvio que isso gera nas pessoas uma expectativa de mudança, de comportamentos diferentes em relação a uma legislatura que findou. Isso é bom? Claro que é. Mas significa dizer o seguinte, que ainda há um percentual também altíssimo, que considera regular e ruim o desempenho, e que isso mostra claramente o seguinte, não dá para se acomodar. É bom, mas tem que melhorar. Porque se não melhorar, Luziano, e esse índice de avaliação é bom que se diga, que o eleitor, que o brasileiro tem, o sentimento que ele tem hoje, não quer dizer que daqui a seis meses esse sentimento esteja perdurando. Sabe por quê? Porque o Congresso é tão dinâmico quanto a própria sociedade. O desempenho desses parlamentares ao longo desse mandato é que vai dizer realmente se essa expectativa de renovação, se essa expectativa criada pelo brasileiro vai se confirmar. E a votação de determinados projetos, como por exemplo da reforma previdenciária, pode gerar também desgaste à imagem dos parlamentares. Mas creio eu, Beto Almeida, que o que gera mais desgaste do ponto de vista para a avaliação da sociedade dos brasileiros sobre a atuação dos parlamentares é quando nós temos denúncias de corrupção que recaem sobre o poder legislativo, com desvio de conduta na atuação de parlamentares e senadores, tanto senadores quanto deputados federais. Quando nós temos essa enxurrada de denúncias, como aconteceu nos últimos 20 anos com os anões do orçamento, com a cassação de mandatos de deputados federais que comprovadamente estiveram envolvidos em casos de corrupção, essa imagem do Congresso Nacional acaba se deteriorando e como consequência a avaliação negativa sobre a atuação dos parlamentares pelos eleitores. É exatamente isso, Zeno. Eu acho que o eleitor, ele sabe, o brasileiro sabe muito bem definir o que é o desempenho de um parlamentar no seu mandato, mesmo enfrentando temas desgastantes, temas impopulares, como é o caso da reforma da Previdência, com relação ao que existe de fato, avaliando pelo desempenho dele, em relação à questão da transparência nos atos, em relação à questão dele da coerência, em relação, por exemplo, Zeno, a roubos. Isso daí é que o brasileiro não tolera e o eleitor não tolera. Não tolera é exatamente que o parlamentar, que o político faça uso do cargo e proveito próprio. Quanto a enfrentar um debate árduo, um debate desgastante como esse da reforma da Previdência, se ele estiver dentro do que estabelece o parlamento, está tudo certo. São sete horas e vinte e cinco minutos, como o tema também é Previdência Social, jornalista Beto Almeida, a semana pode ser bem decisiva sobre os rumos da reforma previdenciária. Está na pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o parecedo relator sobre a constitucionalidade da PEC e da Previdência Social. O Carlos Alberto volta ao Jornal Alerta Geral com essas informações. Milhões de cearenses estão com as atenções voltadas à tramitação do projeto da reforma previdenciária que mexe com os critérios para os trabalhadores se aposentarem ou receber benefícios do INSS. A PEC, proposta de emenda à Constituição nº 6, deverá ter, nesta quarta-feira, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o parecero relator, deputado Marcelo Freitas. O parecer é pela admissibilidade da PEC, ou seja, pelo texto do relator, não há conflitos com a Constituição que impeçam o projeto de tramitar. Após passar pela CCJ, a PEC da Previdência Social será apreciada por uma Comissão Parlamentar Especial. É nesta comissão que os deputados irão apresentar emendas para suprimir itens com mudanças consideradas prejudiciais aos trabalhadores. Entre esses itens estão dois com impacto na vida dos cearenses. Mudanças nas regras para os trabalhadores rurais se aposentarem e também a redução no valor do BPC. Há 54 dias, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o projeto da reforma previdenciária. A expectativa do governo era, naquele momento, que até o final do mês de maio, a reforma passaria pelo plenário da Câmara Federal. O movimento nos bastidores políticos apontam que dificilmente, ao final do primeiro semestre deste ano, o governo conseguirá aprovar a PEC da Previdência Social. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Do otimismo nos primeiros dias de governo, a realidade nos atuais dias que antecedem a votação desse parecer na Comissão de Constituição e Justiça sobre a PEC da Previdência Social. O governo federal se movimenta para atrair votos, para ampliar a base de apoio parlamentar no Congresso Nacional e, principalmente, Beto Almeida, reunir os 308 votos necessários para a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados e aprovar a reforma previdenciária. Mas não está fácil, porque, mesmo que você diga que o governo avançou, e é preciso reconhecer que o governo avançou na conversa, no diálogo para conquistar mais votos, ainda está bem longe do Palácio do Planalto chegar aos 308 votos que o governo precisa para aprovar a PEC em primeiro turno. E se depender da oposição, Luziano, ela está se articulando para exatamente dificultar a aprovação do relatório da admissibilidade nessa quarta-feira, viu? Qual é a estratégia que eles querem utilizar? Pegar todos os parlamentares que têm algo a dizer sobre a Previdência, principalmente num posicionamento contrário, eles calculam que em torno de 100 parlamentares, cada um dos membros integrantes da CCJ tem direito, Luziano, a 10 minutos. Eles querem usar exatamente o tempo. São 63, Beto? Exatamente, 66. Então, cada um. Mas aí nem todos, logicamente, são da oposição. Mas os demais que não sejam membros efetivos têm direito a 5 minutos. Então, a estratégia é esticar esse debate o máximo possível e como o debate está previsto para quarta-feira, quinta-feira já não vai ter nada mesmo em Brasília. A semana é curta. A semana é curta. A expectativa é que a oposição crie esse movimento para postergar a aprovação do relatório da admissibilidade da PEC. E aqui, a Previdência Social também entra na agenda da Câmara Municipal de Fortaleza. Exatamente. E é daqui a pouco, 19h, 9h. Câmara Municipal de Fortaleza, o presidente Antônio Henrique, chamou para esse debate porque diz o seguinte, ele, naturalmente, já foi debatido o projeto aqui na Assembleia Legislativa, mas ele disse que interessa a toda a sociedade. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza também tem um papel a cumprir, segundo ele, levando luz mais para esse debate. E vai estar lá hoje, por exemplo, o senador Cid Gomes, vai estar lá hoje o deputado Mauro Filho, que tem, inclusive, à frente, essa proposta de fazer aí um contraponto pelo PDT sobre a proposta que está sendo apresentada pelo governo em relação à reforma da Previdência. Vai estar lá, por exemplo, o Heitor Freire também e até o ex-senador José Pimentel. Eles vão estar a partir das 9h na Câmara Municipal. A gente já percebe claramente aí pela listagem, só tem um nome governista aí, que é o deputado Heitor Freire. Todos os demais vão fazer um contraponto de oposição à reforma da Previdência. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco vamos falar sobre, Beto? Vamos falar, Luziano, sobre a questão dos radares. Olha, eles contrariam um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e vamos falar também sobre a reação de pessoas à aprovação do projeto de lei que libera a venda de bebidas nos estádios. O Ceará inteiro, ligado através da informação. A Berta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearáagora.com.br A notícia sem meio termo. Cearáagora.com.br Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas com uma grande frota. Estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato arroba pretarlogistica.com.br Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Monsar Alerta Geral São 7 horas e 32 minutos Os buracos nas BRs que cortam o Ceará geram preocupação e muitos prejuízos para motoristas e proprietários de veículos Carlos Silva Os buracos e rodovias inacabadas aumentam o custo dos produtos que diariamente precisam chegar à mesa dos consumidores Os maiores gargalos passam pelas BRs que cortam os estados brasileiros e passam pelos municípios do Ceará Um desses exemplos pode ser visto no viaduto que começou a ser construído há mais de 10 anos sobre a BR-222 em Tianguá, na região da Serra Grande E na Grande Fortaleza, outra obra do Nenite que se arrasta há quase uma década O alargamento do anel viário que liga a BR-116 em Fortaleza ao complexo portuário do Percém, em Calcaia A situação fica ainda mais crítica com os buracos que surgem após as pesadas chuvas que banham o Ceará, como acontece nas BR-116, 222 e, por exemplo, 020 As imagens feitas pelo radialista Júnior Gonçalves, aqui da rádio FM 98.5 No Vale do Jaguaribe, mostram o drama de proprietários de veículos e motoristas que passam pela BR-116, aqui na cidade de Rússias As obras nas rodovias federais, construídas com muita lentidão representam um dos maiores desafios para o governo do presidente Jair Bolsonaro na área da infraestrutura rodoviária Pelos cálculos da Confederação Nacional do Transporte, CNT a 16 mil quilômetros de estradas precárias no país Para recuperá-las, seriam necessários 53 bilhões de reais A previsão orçamentária para este ano, no setor de transporte é de apenas 6,6 bilhões de reais Em 2018, mais de 6 mil pessoas morreram nas rodovias federais De 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, só 213 mil quilômetros são pavimentados Ou seja, 12% do total Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva São 7 horas e 34 minutos Beto Almeida, os problemas nas rodovias federais não são novos, não são de hoje Se arrastam por muitos anos, por conta das dificuldades Alegadas pelo governo federal para garantir mais recursos Destinados à recuperação dessa malha rodoviária federal E no Ceará, a situação se agrava ainda mais após o período chuvoso que estamos registrando Desde o mês de fevereiro Como você pode perceber, o ouvinte que nos acompanha pelas rádios E pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral E você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará agora As imagens do Júnior Gonçalves, feitas nesse domingo Na BR-116, mostra um retrato que se repete em outros trechos de rodovias federais Que cortam municípios do interior do Ceará Nesse caso, o Júnior nos trouxe a imagem da BR-116 No município de Russas, na região do Vale do Jaguaribe Mas temos problemas nas demais BRs também E aí, para você que dirige pelas rodovias federais Há uma necessidade de ter muito cuidado e zelo com a própria vida Não apenas nas BRs, porque a situação ainda é mais crítica nas estradas estaduais Pois é, Luziano, ele mostra claramente o seguinte De que hoje, viajar pelas rodovias aqui no estado do Ceará Sejam federais, sejam estaduais É uma situação de risco E que exige do motorista cuidado e cautela absoluta Por isso que às vezes me chama a atenção, Luziano Para quem às vezes vê de longe Ou não acompanha, ou não anda pelo Nordeste Esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro De simplesmente determinar a retirada de lombadas eletrônicas Chamados pardais ou radares, como você queira Das rodovias federais Alegando, inclusive, por exemplo, que há um excesso delas Que há uma indústria da multa Olha, o fato é Tem pesquisa, inclusive, hoje Do Instituto Tata Folha Mostrando que tem redução no índice de acidente Onde trechos de rodovias federais São vistoriados por estes radares eletrônicos, Luziano Beto, eu preciso só fazer uma intervenção rápido Porque você misturou dois assuntos aí Embora passem pelas rodovias federais Uma, a buraqueira Que mostra a lentidão do DENIT Não é responsabilidade do atual governo Mas sim dos governos Ao longo de vinte, trinta anos Que nos gera muitos problemas nas rodovias federais E o outro assunto que você nos traz É sobre a decisão do atual governo Em suspender o funcionamento dos radares móveis Nas BRs que cortam o Ceará Mas está tudo interligado Estão, são assuntos interligados Mas com uma contextualização diferente Porque com esses buracos aqui Nós temos muitos acidentes Não por excesso de velocidade Porque a cada dez metros você tem buracos Em várias rodovias federais Você não tem como acelerar E o outro assunto, sim, que você nos traz É um levantamento realizado pelo Instituto Data Folha Pelo jornal Folha de São Paulo Publicado nesta segunda-feira Que mostra a queda no número de acidentes Nas BRs que tinham radares móveis Exatamente, inclusive Pegando como exemplo trechos aqui da BR-020 Ali em Canindé E também da BR-016 Exatamente ali Onde tem hoje ali no Tancredo Neves Ali pelo viaduto do Máculo Em Fortaleza Em Fortaleza Ou seja, está mais do que comprovado Que a aplicação dos radares Que o funcionamento deles Em trechos considerados perigosos Eles têm resultado Quando eles estão lá presentes O motorista se sente inibido Pelo bolso Diga-se de passagem Sente inibido pelo bolso E essa história do Zeno De você dizer que a buraqueira E às vezes o motorista não pode correr Aí é que eu vejo ainda mais irresponsabilidades Eu vejo muitas vezes O motorista que passa de uma zona ali De buraqueira Acha que já pode correr Puxa na velocidade Mais adiante tem que dar freadas bruscas Porque já virão novos buracos Eu acho que é até pior ainda O Beto, para esclarecer melhor aos ouvintes Quando você fala sobre a retirada dos radares Das rodovias federais Lembrar que no final do ano passado Já no encerramento do governo do então presidente Michel Temer Ficou encerrado esse contrato Com empresas que administram Os equipamentos de fiscalização das rodovias federais Começou um novo governo E o atual governo decidiu Que não iria renovar esses contratos Alegando que existia uma verdadeira indústria da multa Paralela a essa decisão do governo federal Uma juíza do Distrito Federal Da Justiça Federal Determinou que o governo não retirasse Justamente para tentar evitar o crescimento No número de acidentes e vítimas fatais Nas rodovias federais Determinou a manutenção dos radares Aqui no Ceará, como você bem já expressou Foram retirados vários equipamentos Veio tardio essa decisão O motivo Beto Almeida Até mesmo para comemoração Como fez o deputado estadual Delegado Cavalcante Dizendo que ali Era uma promessa que estava sendo cumprida Do presidente Jair Bolsonaro Que ao retirar os radares móveis Estava preservando o bolso dos brasileiros O bolso, nesse caso, dos cearense Quando há, no meu entender, Beto Almeida Um equívoco nessa interpretação Eu acho completamente equivocada Pode não ter custo direto para o bolso De cada um de nós Mas para o sistema único de saúde Para as famílias que em determinados momentos Perdem familiares Parentes com os acidentes que poderiam ser evitados Quando a velocidade é controlada Está aqui uma manchete de hoje Do jornal O Povo Que contraria o discurso do presidente Jair Bolsonaro E que contraria mais ainda O que eu chamo de proselitismo político Do delegado Cavalcante O que eu chamo de equívoco no discurso dele De ir lá para a frente do DENIT Mostrar que foram tirados os radares eletrônicos E que aquilo sim Era uma promessa e uma economia Para o bolso do brasileiro O jornal O Povo está mostrando hoje Dezoito mil pessoas Com sequelas permanentes no Ceará Isso eu estou falando de dois mil e dezoito O número corresponde a setenta e nove vírgula dezenove por cento Dos pedidos gerais de indenização Recebidos pela administradora do seguro DPVAT Isso está no topo do ranking nordestino Ou seja, o estado do Ceará está no topo do ranking nordestino Hoje das capitais nordestinas Em relação a esses índices de acidente São dezoito mil motoristas cearenses Que estão aí, DENIT, hoje sequelados Que estão com a sua vida interrompida E isso em maior parte dos casos, DENIT É provocado exatamente pelo que? Pelo excesso de velocidade Pelo descuido no trânsito Pela forma com que se anda Com o descaso com que se anda Em moto, em carro aqui no estado do Ceará Aqui não foi só gente Aqui não está nem o número de pessoas, DENIT Que morreram, são pessoas que estão sequeladas Estão aleijadas, perderam perna Perderam braço Estão impossibilitadas de trabalhar E estão recorrendo ao seguro DPVAT São sete horas e quarenta e dois minutos E o presidente Jair Bolsonaro Deu uma boa notícia nesse domingo A quem participou de concurso da Polícia Federal E esperava ser chamado O presidente anunciou, jornalista Beto Almeida Pelas redes sociais A contratação ou a convocação De mil policiais De mil novos policiais federais O objetivo é compor gratativamente O quadro de inteligência Como no trabalho da Lava Jato Combate à corrupção E outros serviços de segurança nacional Dentro do orçamento possível Dos cem primeiros dias Do atual mandato O concurso previa a contratação De quinhentas pessoas Com nível superior de escolaridade Para cinco carreiras policiais Cento e cinquenta para delegado Sessenta para perito criminal federal Oitenta para escrivão Trinta para papilocopista E cento e oitenta para agente da Polícia Federal Os aprovados estão em fase de convocação Para a última etapa do concurso Que é o curso da Academia Nacional de Polícia Uma boa notícia Embora os dirigentes de sindicatos Dos policiais federais Façam avaliação Que o déficit hoje na Polícia Federal É de cinco mil profissionais Pois é, Luziano Agentes Esse é um número que não chega a suprir A carência Mas sem sobra de dúvida É uma boa notícia Que chega para a Polícia Federal Luziano Eu quero só agora Continuar ainda falando um pouco Nesse tema da violência Mas agora Voltando ao assunto Que a gente até já falou sobre ele Aqui semana passada Quando a gente trouxe aqui O deputado estadual Evandro Leitão Para falar sobre o projeto De lei que tramita Aqui na Assembleia Legislativa Que libera a venda De bebidas alcoólicas Nos estádios Ele até falou aqui para nós Que agora no comecinho de maio Lá pelo dia cinco O projeto deve estar indo A plenário Para votação em plenário E me chamou a atenção Ontem Eu vendo Uma nota Informativa Que foi publicada Nos jornais Aqui do Ceará No domingo Onde uma Grande quantidade De entidades Entre elas O Sindicato dos Médicos Dizendo o seguinte O Ministério Público Estadual também Fazendo um apelo Aos deputados estaduais Para que eles Avaliem melhor Esse projeto de lei E rejeitem A aprovação Dessa matéria Liberando A venda de bebidas Alcoólicas Nos estádios E eles disseram Inclusive Na nota Uma coisa que chama A atenção Ele diz o seguinte Que na realidade Conclamamos Pelo bom senso Dos deputados Estaduais No sentido De que os interesses De alguns Ele não A nota não diz Quem são esses alguns Bem como os interesses Das indústrias De bebidas Alcoólicas Não se sobressaiam Aos direitos Do cidadão Que deseja Tão somente Torcer em paz Com os amigos E familiares Que a paz Saia vencedora Dessa partida Difícil E arriscada É o que diz Entre outras coisas A nota Que foi divulgada Esse é o pensamento Dessas entidades Claro Esse é o pensamento Porque a Assembleia Legislativa Está hoje Com uma pesquisa Que você Cidadão Cidadão Pode opinar Pela internet Sobre o que você Pensa em relação A liberação Da bebida alcoólica Nos estádios Vai cair Nessa mesma historinha Nas arenas Esportivas Alguém ganha com isso E o poder público Perde Porque quando tem violência Isso vai acabar Superlotando hospitais Rede pública Municipal Mas se você acha Que tem muita violência E que a violência Vai aumentar com o consumo De bebida alcoólica Que por sinal No projeto apresentado Na Assembleia Legislativa Tem um limite de 10% De álcool correspondente Ao volume da cerveja Para ser consumida Cerveja e chope Então Tem esse debate Na Assembleia Legislativa E o torcedor A torcedora Pode participar Para também Contribuir com a Assembleia Legislativa E se liberar A bebida alcoólica Que tenha mais segurança Nos estádios de futebol Para você torcedor Torcedora Torcer mesmo Com um verdadeiro Espírito de paz Pode tomar sua cervejinha Mas sem brigar Sem ir para o conflito Sem ir para a agressão São 7 horas e 46 minutos Beto Almeida E chamá-lo de deputado estadual Beto Almeida Um bom início de semana A Lucinha ainda volta Beto Porque tem Uma comitiva De deputados estaduais A caminho de Brasília Para audiência amanhã Para defender o Banco do Nordeste Um bom início de semana Beto Um bom dia E até amanhã O Ceará inteiro Projeto que possa acumular água Lixos e ralos de banheiro Devem estar sempre bem fechados Entre em ação A melhor defesa é a prevenção Uma campanha do governo do Ceará Contra o mosquito Alerta geral A imagem do seu dia Com muita informação E a notícia mais importante Para você Aqui e na internet Como forma de prevenir A meningite em calcaia A prefeitura oferta vacina Contra o tipo C da doença Em todas as 46 salas De imunização do município A aplicação é gratuita E destinada a crianças Com idade entre 3 meses E 5 anos incompletos Além de adolescentes De 11 a 14 anos O tipo C É o responsável Pela maioria dos casos De meningite meningocócica Uma inflamação Das membranas Que revestem o cérebro E a medula espinhal Por isso Vá ao posto É um direito seu Que a prefeitura garante Prefeitura de calcaia Nossa missão É cuidar de você Alerta geral Quer falar com a grande fortaleza E interior do estado? Estamos aqui No Jornal Alerta Geral Das 7 às 8 horas De segunda a sábado Jornalismo com qualidade E compromisso com a verdade Aqui e na internet Alerta geral Nas cidades e também no campo Muitos cearenses dizem não As fake news As notícias falsas na internet Como o Franzé Que planta café em Guaramiranga Eu já sei Fake news é nome difícil Pra boato, mentirada Mas aqui no meu sítio Internet é pra ajudar Não pra espalhar esses perigos Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Compartilhando com você O combate às notícias falsas na internet Alerta geral As notícias do Jornal Alerta Geral Estão no Ceará Agora Fique por dentro e bem informado Acesse www.cearáagora.com.br Alerta geral Os benefícios sociais As informações previdenciárias Mais importantes do seu dia Todo sábado às 7 horas da manhã Jornal Alerta Geral Especial Sobre os caminhos da aposentadoria Comando Luzenor de Oliveira Uma voz em defesa dos seus direitos Apresentação Lucinha Barbosa Alerta Geral São 7 horas e 49 minutos Deputados estaduais do Ceará Se integram à agenda da Frente Parlamentar do Nordeste Em defesa do BNB E nesta terça-feira Participam de audiências com presidentes da Câmara Federal E do Senado Sátiro Salles Um grupo de deputados estaduais do Ceará Sob a liderança do presidente da Assembleia Legislativa Sarto Nogueira Desembarca nesta terça-feira em Brasília Para participar da audiência da Frente Parlamentar do Nordeste Com os presidentes do Senado Davi Alcolumbre E da Câmara Federal Rodrigo Maia O encontro com Alcolumbre está marcado para as 12 horas E com Rodrigo Maia para as 15h30 Os deputados estaduais Daniel Oliveira e Walter Cavalcante Integram a comitiva de parlamentares cearenses Que participam da Frente Parlamentar do Nordeste A reforma da Previdência e a defesa do BNB Estão na pauta das audiências Entre os representantes das Assembleias Legislativas Dos nove estados do Nordeste A Frente Parlamentar foi criada a partir das especulações Surgidas sobre uma possível fusão do Banco do Nordeste com o BNDES A união das Assembleias Legislativas dos Estados Nordestinos Foi um caminho encontrado pelos deputados estaduais Para nacionalizar o debate e defender o fortalecimento do BNB E dos demais órgãos do governo federal Que atuam na região do Nordeste Com informações do Ceará agora Para o Jornal Alerta Geral Sátiro Sales Pesquisa sobre leite de cabra Para produção de queijo Realizada pelo Núcleo da Embrapa em Sobral E características do queijo coalho Do Vale do Jaguaribe Ganham destaque nacional Carlos Silva Uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral Ganhou destaque nesse final de semana Em uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo A pesquisa identifica boas bactérias locais Para a fermentação de queijos E que de quebra podem gerar benefícios à saúde A nossa ideia foi dar condições para que fosse produzido no Nordeste Um queijo 100% brasileiro Pois atualmente a maioria das queijarias artesanais Trabalha com fermentos importados Explica Antônio Egito Do Núcleo Regional Nordeste Da Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral no Ceará O pesquisador já morou na França Onde se encantou pela preservação dos produtos de terroir E de onde voltou com o sonho de viabilizar algo semelhante no Brasil Terroir Terroir Palavra de origem francesa Significa solo, terra Um outro estudo dessa vez Aqui na região do Vale do Jaguaribe Sobre os petidios do queijo de coalho Componentes originários das proteínas do leite Que se degradam na cura Comprovou que eles são antimicrobianos E que podem aumentar a imunidade do consumidor O objetivo depois de finalizada a pesquisa É ter elementos científicos Que justifiquem uma denominação de origem Para os queijos fabricados com fermentos do local Segundo o pesquisador O queijo de coalho de Jaguaribe No Ceará Com comprovada propriedade anti-hipertensiva E antimicrobiana É diferente do queijo de coalho Produzido em Pernambuco, por exemplo Portanto, o queijo de Jaguaribe é único Ressalta Egito Do Vale do Jaguaribe Para o Jornal Alerta Geral Carlos Silva 7 horas e 53 minutos Bolsonaro e Guedes Incluem trecho na reforma da Previdência Que trava acesso a remédios no SUS Almir Fernandes O texto original da proposta de reforma da Previdência Traz um dispositivo Para impedir a distribuição de remédios A pacientes da rede pública de saúde Obtidos com decisão judicial O trecho trata do orçamento da Seguridade Social Que abrange saúde, previdência e assistência social A nova redação inclui na Constituição Os termos por ato administrativo, lei ou decisão judicial Esse arranjo, segundo especialistas Poderá dificultar o acesso a remédios e tratamentos No entanto, o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Marcelo Freitas do PSL de Minas Gerais Já deu aval ao texto Para o Jornal Alerta Geral A reforma da Previdência tem menor aprovação entre os pequenos e médios empresários do Nordeste Sátiro Salles Um levantamento feito pelo Centro de Estudos e Negócios do INSPER Aponta que 43% dos pequenos e médios empresários do Brasil Aprovam a reforma da Previdência apresentada pelo governo Em compensação, cerca de 25% dos entrevistados acham a proposta ruim ou muito ruim Num recorte regional, a reforma tem menor aprovação entre os pequenos e médios empresários do Nordeste E é mais aprovada no Sul Segundo o professor do Instituto, Gino Olivares O que chama bastante atenção é o número de pessoas que não sabem ou não quiseram opinar Que chega a 32,28% Segundo ele, isso resulta da falta de diálogo com o governo Praticamente um terço dos entrevistados não tem uma opinião Não foram apresentados sequer a reforma da Previdência Não conhecem os detalhes Consequentemente não conseguem ter uma opinião sobre a proposta Isso claramente é um desafio para o governo É um desafio de comunicação De conseguir apresentar a reforma para a população Indicando quais são as vantagens e quais são os custos A pesquisa foi feita por telefone Cerca de 1.330 pequenos e médios empresários de todo o país Dos setores da indústria, comércio e serviços A margem de erro do índice é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos Com um nível de confiança de 95% Com informações do Ceará Agora Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral Radicalismo político no Brasil supera a média global Diz pesquisa Wellington Lima Uma pesquisa do Instituto Ipsons aponta que o Brasil Atingiu um nível de intolerância política Que supera a média internacional de 27 países O radicalismo que envolve as discussões político-partidárias Foi o aspecto medido na pesquisa Que mostrou que os entrevistados no Brasil aceitam menos Há diferenças Segundo a pesquisa, 32% dos brasileiros Acreditam que não vale a pena tentar conversar Com pessoas que tenham discussões e visões políticas diferentes das suas A média dos países pesquisados para essa questão é de 24% O Brasil fica atrás apenas da Índia que tem 35% e África do Sul 33% A pesquisa foi realizada com entrevistados entre 16 e 64 anos nos países em que o Instituto atua Os brasileiros que participaram são majoritariamente pessoas de centros urbanos Com salário e nível educacional superior à média nacional O levantamento revela também que 40% dos brasileiros se sentem mais confortáveis Junto de pessoas que têm pensamentos similares Além disso, para 31% Aqueles com visão política diferente das suas Não ligam de verdade para o futuro do Brasil A média geral é de 29% Além disso, 39% dos brasileiros concordam com a frase Quem tem visão política diferente de mim foi enganado Dois pontos percentuais a mais que a média Com informações do Ceará agora, o Elton Lima para o Alerta Geral Alerta Geral Esporte Chegou a hora de falar de esportes Final de semana com muitos jogos Os jogos de ida das finais dos campeonatos estaduais Vamos aos resultados Vamos falar do vai e vem dos treinadores A dança das cadeiras O Botafogo mudou de treinador Zé Ricardo não comanda mais o Glorioso E para o seu lugar foi contratado Eduardo Barroca É o novo treinador da equipe Ele foi campeão brasileiro no sub-20 do Glorioso E atualmente estava na divisão de bases do Corinthians E volta ao Rio de Janeiro para comandar o time principal do Botafogo No campeonato brasileiro E no final de semana tivemos o grande prêmio de Fórmula 1 da China O milésimo GP da categoria na história E no final, Lewis Hamilton chegou em primeiro lugar Bottas em segundo Sebastian Vettel em terceiro lugar E com esse resultado, Lewis Hamilton assumiu a liderança do campeonato Com 68 pontos Bottas com 62 Em terceiro vem o Max Verstappen com 39 pontos O Vettel é o quarto com 37 O Leclerc vem em quinto com 36 pontos Agora vamos aos resultados dos jogos pelo Brasil afora No campeonato gaúcho Internacional 0 Grêmio também 0 No alagoano CSA 1 CRB 0 Campeonato paranaense Toledo 1 Atlético do Paraná 0 No campeonato paraense Independente 1 Remo 0 No catarinense aconteceram as semifinais Havaí 1 Criciúma também 1 Nos pênaltis Havaí 4 a 2 Classificado para a decisão E vai enfrentar a Chapecoense Que venceu o Figueirense pelo placar de 1 a 0 A decisão do catarinense Chapecoense e Havaí Continuando com os resultados de ontem No campeonato pernambucano Náutico 0 Esporte 1 No campeonato cearense O clássico rei Fortaleza 2 Ceará 0 Domingo tem mais No Paulistão São Paulo e Corinthians Ficaram no empate de 0 a 0 No Carioca Vasco 0 Flamengo 2 O jogo aconteceu No estádio Milton Santos No Engenhão Estádio do Botafogo No campeonato mineiro Cruzeiro 2 Atlético 1 No campeonato baiano Bahia de Feira 1 Bahia da Capital Também 1 Já no campeonato goiano O Atlético atropelou o Goiás Pelo placar de 3 a 0 Os demais jogos No próximo final de semana Teremos as decisões Aí sim Vamos conhecer os campeões Destes estados Já que no final de semana Já tivemos 2 campeões Imperatriz Também tem campeão no Piauí A decisão aconteceu entre River e Autos No primeiro jogo O River venceu o Autos Pelo placar de 3 a 2 E no último sábado Mais uma vez Voltou a vencer Desta vez Pelo placar de 3 a 0 E o tricolor piauiense Leva o título River campeão Piauiense de futebol 2019 Falando de esportes E a 6 liga para o alerta geral Muito bem De Assis E assim Chega ao final A edição de hoje Do alerta geral Agradecendo o seu carinho Sua audiência Em instantes No site Seráagora.com.br Na íntegra Você tem Todas as informações Do programa de hoje Que fica também gravado Em nossas redes sociais Nosso encontro amanhã Às 7 horas A todos uma excelente semana Uma ótima segunda-feira E até amanhã Esta foi mais uma edição Do alerta geral